Música 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 Porque, eu digo, todo mundo tirando as caretas. Agora, se guarda dinheiro e foi aqui, e aqui é alimento, vai caretas. E aí, eu vou, eu vou, eu vou, eu sou cantor da canapé, eu sou cantor da canapé, eu sou cantor da canapé. E aí, eu vou, eu vou, eu sou cantor da canapé, eu sou cantor da canapé. Música Amém. 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 Alguma coisa errada. O que é assim? Ó. Eu não fiz nada, eu não estragei nada, eu não mexi, eu não molhei, eu não molhei. Eu molhei, eu não molhei, eu não molhei, molhei não. Por que? E por que? Eu não molhei, eu aparento, eu amigo. Eu não molhei, eu não molhei. Eu não molhei. O que é do bairro? O que? O que? O que? Eu sou um robô aqui. O que? O que? Ela está ajeitando. Ela está ajeitando. E precisa? Precisa? Ela está ajeitando. O que? Eu não mulei. O que foi? Não. Estava bom. O que? E faz o que agora? Quebrou. O que? Quebrou. 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 Como é que quebrou? Quebrou. Como é que quebrou? Quebrou. 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 Nem caixão não posso tomar mais. O quebrou. Não vai. Eu tenho que vir. Vai. Não vai para ajeitando. Não vai para ajeitando. Não vai para ajeitando. Não vai para ajeitando. Nem quebrou. Não vai para ajeitando. Não vai para ajeitando. Vamos comer para o almoço. A irmã dela dá muro para ver se ela não dá. Eu não deu. É fechura. Mãe é fechura. Porque na hora de dar muro ela não dá. Não dá? É fechura. Aí dá corte. Meu Deus. Derrubou? Está manzada. Está branca. Agora for beber é um trabalho da porra. É um disco. 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 A CIDADE NO BRASIL Música 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 Eu não tenho risco, eu só ando só Eu não tenho risco, eu só ando só Eu vou dizer para você Eu vou dizer para você Eu não tenho risco, eu só ando só 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 Vou te perder a mão Ele é Zé com beco falado Nascido na gamileira Ele é Zé com beco falado Nascido na gamileira Ele é Zé do Beco Palato, nascido na caminheta. Ele é Zé do Beco Palato, nascido na caminheta. Quem quiser saber o seu nome, ele se chama José de Oliveira. Quem quiser saber o seu nome, ele se chama José de Oliveira. Quem quiser saber o seu nome, ele se chama José de Oliveira. Quem quiser saber o seu nome, ele se chama José de Oliveira. Quem quiser saber o seu nome, ele se chama José de Oliveira. Quem quiser saber o seu nome, ele se chama José de Oliveira. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí